E agora teve mais apreensão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou hoje uma apreensão de 900 quilos de maconha no fim de semana em Regente Feijó. O Deike apreendeu a maconha na rodovia Assis-Chateaubriand. O entorpecente estava em um caminhão que era dirigido por um suspeito que foi preso. A polícia identificou aí que ele fazia parte de uma organização criminosa. Essa droga seria levada para a capital paulista. A carga de entorpecente foi apreendida para a perícia e o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.